Qual a melhor forma de sentir calor sem seu corpo quente? Qual o melhor jeito de falar de amor sem falar da gente? Você foi embora e nem telefonou tão indiferente Se foi pra terminar, por que que começou? Tinha que ser pra sempre, eu sei Tanta coisa mudou Vai! É saudade que bati no meu coração Sei que é tarde, mas não desligue não É saudade que bate no meu coração Preciso dizer que eu te amo pra você lembrar Olha nos meus olhos, vem me dar um beijo Vê como eu te vejo e eu te quero demais Vem deita no meu colo e faz de travesseiro Tudo é tão perfeito do modo que a gente faz Nem todo azul do mar, nem a luz do luar Tem o infinito que tem no seu olhar Nem toda água do mar, nem a luz do luar Tem o infinito que tem no seu olhar É saudade que bate no meu coração Sei que é tarde, mas não desligue não É saudade que bate no meu coração Preciso dizer que eu te amo Pra você lembrar Aê! Grande Rafa! Rafael Barreto! Seja bem-vindo! Agora, literalmente, em casa, né? Em casa, super em casa, super em casa Rafa, você não sabe assim o prazer que tá sendo pra gente Pra nós, do Jamil Ter você, né? Como o nosso novo band líder À frente de uma banda que tem tantos hits Que tem tanta história E muitas histórias ainda pra contar Eu fico muito orgulhoso de estar assim perto de um cara como você Que tem uma história que vai contar pra gente aqui agora E vendo todo o seu amor, né? Todo o carinho que você tá colocando nesse projeto Que eu e Paulo Borges também estamos colocando Tanta alegria, tanta felicidade, tanta força Parabéns, irmão Seja bem-vindo Como é que você está se sentindo no Jamil em uma noite? Obrigado Eu que agradeço, né? Desde o início foi tudo muito mágico pra mim Cantar de um lado Do lado de um cara como você, né? Todo mundo conhece sua história A sua musicalidade Pra mim foi Foi algo assim Que não dá nem pra mensurar Porque eu sempre amei cantar Desde pequenininho Quem conhece minha história sabe disso Mas hoje Estando à frente de uma banda como o Jamil É algo assim Às vezes eu acho Será que tu caiu a ficha mesmo? Eu tô aqui no Jamil Eu tô no Jamil Eu tô Eu sou do Jamil Eu sou vocalista Vamos junto Você falou que canta assim desde pequenininho e tal Conta pra gente como foi Você é baiano, né? Natural de Salvador E fala um pouco da sua história aí Eu sou de Salvador, Bahia Nascida e criada ali na quadra do Lodum Com minha família, né? Que é do Lodum Meu tio Jorge, né? Mãinha, né? João Jorge, né? O presidente do Lodum Jorginho, Marquinho A galera toda Nina, Alice Minha galera toda ali da família E aí meu tio sempre chamava a gente Pra gente cantar, né? Às vezes na quadra Irmão de sua mãe, né? Irmão de manhã É E aí E essa conexão Sempre foi desde pequeno Assim, eu sou nascido e criado aqui Sou de Salvador, Bahia Né? Apesar de ter nascido e criado aqui De uma história de axé, né? De a gente crescer ouvindo Muitos outros ritmos também, né? Mãinha colocava a gente pra ouvir Rully Glazers, Marvin Gaye Michael Jackson Comodoro Leonel Rich Enfim, uma gama de artistas Que foi me dando amplitude Pra poder somar e Colocar tudo numa caixinha E fazer o meu próprio som A gente abriu esse bate-papo aqui Essa live, né? Cantando Você cantando É Saudade É Saudade Foi a primeira música de trabalho Do Jamil Na primeira formação Do Jamil À noite E quando a gente regravou ela agora A gente tá apresentando Hoje o novo EP do Jamil Com cinco músicas Cinco pratos Como foi que você ouviu A Saudade lá atrás? Você lembra assim Como foi a sua referência? A Saudade Eu acho que eu vou denominar A Saudade como A música Marco Assim Acho que não só pra mim Mas pra quem viveu E presenciou isso aqui Né? E consequentemente Ela se expandiu pro mundo inteiro Né? A Saudade é um marco Eu costumo dizer que é uma música Marco Porque ela traz amor Ela traz união Ela traz felicidade Ela traz A questão daquele apego Daquele afeto Daquele carinho A saudade do abraço A saudade De você estar perto de um amigo De uma mãe De um pai Então Essa saudade Quando eu ouvi a primeira vez Eu era pivete, né? Eu era muito pivete Mas assim Eu ouvi Eu falei Rapaz, que música bonita Aí eu comecei Daqui a pouco Ela foi crescendo de uma forma Né? E aí hoje Até hoje É de arrepiar Assim Nos shows Aliás Você já foi no show Você viu É de arrepiar A gente canta A galera Se arrepia Se emociona Chora ali E parece que a música Foi feita agora Porque ela é super atual Ela é contemporânea Vai fazer 25 anos já Nossa Mas ela é linda demais 25 anos E assim Dentro desse projeto também Desse EP De resgate das músicas Clássicas A gente gravou também Né? Uma que eu vou pedir pra você cantar agora Que é uma música minha Do Levi Levi Que foi o cantor Da segunda formação da banda Que é celebrar Vamos celebrar esse momento Bora Vou fazer na viola Bora Você manda Celebrar Música linda Linda demais Quantos instrumentos você toca Eu toco algumas coisas Eu costumo dizer que eu sou curioso Eu sou curioso Eu toco um pouquinho piano um pouquinho Toco um pouquinho violão, guitarra, baixo Mas é curiosidade Mas dizer que sou músico igual você Que é um baixista Virtuoso Não Aí eu sou só curioso Mas eu toco alguns instrumentos Não seja modesto Não seja modesto Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Se acostume com a felicidade Seja inteiro e não pela metade Música linda Você brinha a cantela comigo, né? Bora Vai, vai, vai Dance como se ninguém estivesse te olhando dançar Cante bem alto embaixo do chuveiro Se olhe no espelho Se ache legal Quer saber a vida é carnaval Tira um dia inteiro pra você Leia um livro Ligue a TV Telefone pra quem tem saudade Faça tudo o que quiser fazer Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Celebrar Se acostume com a felicidade Se acostume com a felicidade Seja inteiro e não pela metade Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Oh 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 A gente sempre sonha, né, a gente que é cantor, que tá sempre buscando, né, um lugarzinho, um pedacinho, não só, a gente sempre sonha. Mas eu confesso que quando eu fiquei, assim, sabendo, ó, você agora é vocalista do Jamil, fui convidado, a ficha demorou um pouco de cair porque são muitos sucessos, né. E celebrar é uma música, é um sucesso, assim, que, velho, tipo assim, cantar ela é cantar alegria, né, é cantar celebração, é cantar parabéns pra você, é cantar, assim, tipo, festa, né, é cantar festa. E o Brasil deixa a gente se acostumar com a felicidade? A ver, Maria. A gente vai tentando. A gente vai tentando. A gente vai tentando. Você lembra dessa música nas Olimpíadas? Aquele lance, você chegou a ver. Demais, as meninas do handball, do handball, não foi? Handball feminino, é. As foram campeões. É, campeãs, elas disputaram o Mundial também e foi a música tema, né. Foi tema, foi, agora lembrei. Foi muito legal, assim, né, pro Jamil isso foi muito legal porque a música marcou a campanha, a carreira daquelas meninas, daquela fase ali espetacular do handball feminino. Muito massa. Massa demais, nossa senhora. E você vai celebrar o Revival hoje? Nós vamos, né, o Jamil vai celebrar hoje? São Paulo, São Paulo, a gente tem já um show marcado já, São Paulo, a gente vai pra, acho que é Itatiba, se não me engano. Itatiba, São Paulo, né. Itatiba, é. Pra mim é muito curioso essa coisa também de falar assim, vocês vão, não sei o que, porque apesar de eu não estar mais no palco, eu acho que eu tô mais presente do que há muitos anos no Jamil, sabe, dentro que eu falo inteiro, né. Não pela metade, assim, na alma mesmo, na entrega. E eu vou te confessar, mano, desculpa te cortar, mas eu vou te confessar que eu me sinto muito mais seguro com você me assessorando assim, vai por aqui, porque você já sabe o caminho, você já viveu isso antes. Então você já sabe o caminho que eu posso, vamos dizer assim, errar menos, né. Então assim, você fala, Rafa, vai pra cá, eu fico muito mais seguro, me sinto mais seguro. É, na verdade a gente não mostra muito caminho, né, até porque você já tem, você vem de uma geração mais nova, você tem interpretações diferentes. E eu acho que é muito válido, assim, as suas contribuições, né, são muito válidas. É importante que você coloque o seu olhar, né, esses olhos verdes, azuis, iguais aos meus. Você coloque o seu olhar na banda, né, nas suas intenções. E com o tempo você vai cada vez mais colocando sua digital no trabalho, né. Com certeza. Isso sem dúvida nenhuma, já vejo isso na nova música de trabalho do Jamil. Aliás, mais um pouquinho dela, que saudade disso aqui. Essa música já é uma, já tem um carimbo seu aí, muito forte, né, porque... E ela tá sendo muito bem aceita nos shows que a gente tem feito por aí. Eu paro assim, faço... Que saudade disso aqui, vocês! Rapaz, o negócio é... a galera faz por osmose, né, o negócio... Mostra aí pra gente, que saudade disso aqui. Essa a gente lançou agora, tamo gravando um clipe. Vamos gravar um clipe. Sim, sim, sim. Em breve, dia 24 a gravação. Vamos fazer uns make-off massa aí pra galera. Show! Um, dois... O meu coração dispara, a onda já bateu. Filma a tela, mostra a cara que agora... Foda! Se ter hora, a demora é a gente se bater. Cola junto na viagem que vai começar. Esquenta o motor, aperta e bota pra gerar. Deixa o peito desse jeito, é hora de gritar. Que saudade disso aqui. Oh, 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 oh. Que saudade disso aqui. Oh, 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 oh. Que saudade disso aqui. Vem! Vai faltar abraço, pra tanto abraço. Vai faltar abraço, pra tanto abraço. Que saudade disso aqui. Oh, 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 oh. Que saudade disso aqui. Oh, 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 oh. Que saudade disso aqui. Oh, 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 oh. Que saudade disso aqui. Que massa. Fala que loucura, né? Essa música é massa que fala da coisa da saudade. Tudo que a gente viveu na pandemia. E você entra no Jamil no meio da pandemia. Verdade. Tudo acontecendo, um monte de incógnita. Muitas mudanças. Como foi pra você essa transformação de vida? Você estava morando em Belo Horizonte? Sim, sim. Fala pra gente. Eu, assim, como todo músico, esperando ali o tempo certo de abrir pra todo mundo. Porque você sabe que a nossa classe foi a que mais sofreu, né? Assim, né? E ainda está sofrendo. E ainda está sofrendo. A gente está tentando, né? E quando eu soube, assim, que eu ia assumir a banda, na pandemia, foi, assim, um alívio, assim. Sabe? Meu coração ficou aliviado. Eu falei, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Eu tenho amigos, assim, eu tenho amigos que realmente passaram por muita dificuldade, assim, porque viviam somente daquilo. Então, assim, pra mim, receber essa notícia naquele momento foi um presente de Deus. Com certeza. Eu só tenho a agradecer mesmo. É, e pra gente também, né? Pra gente também, porque a gente, com o final do contrato de Levi, né? A gente também tinha que dar um objetivo, um caminho pra banda, né? Sim, sim. E, assim, as coisas se encaixam, né? Eu acho que o universo conspira. Eu acho também. Paulo Borges, né? Nosso empresário, nosso ídolo. P.B., um beijo. P.B., beijo. Ele deve estar lá, assim, ajeitando o cabelo, reclamando de alguma coisa. É, fazendo assim, ó. E aí tem o jeito dele. Quando o P.B. me ligou, né? Pra falar, assim, um pouco do que ele tava percebendo em você, assim, eu falei, vamos nessa. Acho que é um cara super bonito, talentoso, né? Tem uns vidros bem legais, assim. E jovem, com uma presença de palco bem legal. Eu fui lá em Belo Horizonte te ver, né? A gente se conheceu lá no Carnaval em Belo Horizonte. Verdade, verdade. Fui lá te dar um abraço, fui lá no Acanjo lá com a galera, você tava lá. Verdade. E, de fato, assim, você tem energia muito massa, assim, de verdade mesmo. A gente tá bem satisfeito. O show lá em São Paulo foi demais. Pô, o repertório tá muito bom. E temos a novidade aí, o nosso lançamento dia 5. Verdade. Fala, olhando na câmera 9 ali, ó. Câmera 9? 9, aqui? Essa aqui. Lançamento em Salvador. Dia 5, lançamento em Salvador. Já pode falar com quem? Já pode falar com quem? Pode, claro. No show do Jao. Jamil e Jao Peri. Tamo junto e misturado. Jamil e Jao, isso aí, dia 5 de dezembro. Dia 5 de dezembro. Eu quero ver você. E você que toda hora chega lá no meu Instagram, porque eu sou um cara que eu gosto de responder todo mundo, mano. Eu prefiro. Não gosto de deixar nenhuma brecha, porque as pessoas, elas sempre perguntam, né? Quando é que vem pra Salvador, pronto? Você que me pergunta sempre. Quando é que você vem em Salvador? Dia 5 de dezembro. Eu tô aqui com a minha banda, com o Jamil, fazendo um super show pra vocês. Eu espero você lá. Tá bom? Isso aí. Vamos tocar mais uma desse EP que a gente lançou hoje. Agora. Que a gente resgatou cinco clássicos do Jamil. Hoje a gente já tocou. E saudade. Tocamos celebrar. Agora vamos de chuva na janela. Chuva na janela. Essa música é linda demais. Essa música é uma das músicas mais lindas que eu... Na verdade, é difícil, né? Porque você só fez canhão, né, pai? Você só fez canhão. É complicado, né? Essa música é a rivalidade, né? Fala assim do tempo que a gente mandava cartão postal ainda. Era verdade. Tinha retrato. Mas isso aqui traz uma doçura. Uma doçura de um... Vitagem assim. É, uma doçura de um gentleman. De um amor tipo gentleman, sabe? Aquele cara que abre a porta do carro. Não me olhem, não. Não me olhem. É. Chuva bate na janela. Eu me lembro de nós dois aqui. Ouço agora aquela música velha. Que você cantou um dia pra mim. Vem. Você foi para um país distante. Li agora o seu cartão postal. Sua foto na estante. Vem. Te vejo ano que vem. No carnaval. Chove, chuva, 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 chove, cai do céu pro chão. Corre, vem lavar o meu rosto. Eu sei de tudo o que acontece entre a gente. Nem imagina tentar te esquecer. Não vejo a hora de te ter novamente. Não vejo a hora de te ter novamente. Ficar com você. Chove, chuva, 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 chove, cai do céu pro chão. Corre, vem lavar o meu rosto. Eu sei de tudo o que acontece entre a gente. Nem imagina tentar te esquecer. Não vejo a hora de te ter novamente. Ficar com você. Chuva bate na janela. Eu me lembro de nós dois aqui. Ouço agora aquela música velha. Que você cantou um dia pra mim. Você foi para um país distante. Ali agora o seu cartão está. Sua foto na estante. Vem te vejando que vem no carnaval. Chove, chuva, chuva, chove, cai do céu pro chão. Corre, vem lavar o meu rosto. Eu sei de tudo o que acontece entre a gente. Nem imagina tentar te esquecer. Não vejo a hora de te ter novamente. Ficar com você. Chove, chuva, chuva, chove, cai do céu pro chão. Corre, vem lavar. Eu sei de tudo, 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 tudo. Nem imagina tentar te esquecer. Não vejo a hora de te ter novamente. Ficar com você. Não vejo a hora de te ficar com você. Massa. Muito legal, irmão. Massa. Pô, eu fico feliz de ouvir você cantando essas músicas. Passa um filme, né? Pô, porque a gente tem... Jamil vai fazer 25 anos. Ano que vem a gente tem muito trabalho pela frente. A gente tem muitos projetos. Vários projetos. Por favor, temos. Muitas novidades que vão vir. Coisas legais, resgates importantes. Coisas bonitas que vão acontecer. E eu ouvi a vitalidade dessa música ainda presente. É muito legal. E passa um filme, né? Porque toda música que é compus tem uma historinha. Tem uma musa inspiradora e tal. E que venham outras musas pra todos nós. E nenhum mais, é. Rafa, quais os artistas baianos assim que você gosta, que você sempre ouviu, que você curtia quando tava lá em Belo Horizonte fazendo seu trabalho? Rapaz, eu sempre fui muito, 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 mas muito mesmo, muito fã de Tatal. Tatal, muito legal. Tatal. E ele foi um cara que, assim, logo na minha entrada, né? No Jamil. Ele foi um cara que ligou e falou, Rafa, parabéns. Você merece, irmão. Já conheço o seu trabalho, acompanho. Eu falei, meu Deus do céu. Tatal, conhece o meu trabalho. Eu falei, rapaz, eu fiquei felizão, velho, quando ele falou isso. Aí eu agradeço. É muita gente conhece o seu trabalho. Você foi campeão do Ídolos, né, cara? É, é. Mas a vida do cara, às vezes, correria, né? Não sei se o cara viu, sei lá. Como foi esse lance do Ídolos, assim, desse programa? Como foi o convite? Você que se jogou lá pra... O Ídolos foi. Eu peguei e enfrentei fila, que nem todo mundo, né? E aí fui passando, né? Aqui em Salvador, né? A triagem, primeira, primeira etapa. Aí você cantou o quê quando chegou lá? Fez aquele... Cantou o hino nacional? Não, não, não sei notar aquele vidro lá... Não, não, não. Não, eu cantei uma música de Patrícia Marques, eu acho. Aquela... Quando olhe nos teus olhos, não vejo a luz do amor. Cantei essa música. E cantei outras, né? Essa daí foi logo a primeira, assim. E foi um divisor de águas, assim, em minha vida, assim. Porque a ideia de sair daqui pra ir pro programa era de buscar um empresário, um investidor pra poder acreditar na nossa banda. Que eu tinha um grupo vocal com meu irmão e outro amigo. E aí, o negócio foi ficando sério, né? Porque aí eu fui passando, passando, quando eu vi eu já tava entre os dez. De quarenta mil pessoas do Brasil eu tava entre os dez. E aí eu falei, pô, agora eu vou tentar, né? Vou ver. Aí eu fui passando, passando, quando eu vi já tá entre os cinco. Aí entre os dois eu falei, papai, seja o que Deus quiser. Paulinha Lima, que hoje é meu companheiro lá da diretoria da UBC. Paulinha, beijo. Beijo, Paulinha. Uma das juradas lá. Paula Lima, Calainho e Marco Amargo. Eram três jurados. E o Rodrigo, né? Fazendo a reportagem. Mas você, assim, você também ouviu muito, né? Jamil com o Levi, com o Tuca. Demais. Saulo. Você ouviu muito. Demais. Duval, Chiclete. Demais. Duval, Chiclete, Ivete, né? Claudinha. Daniela. Falar de Daniela é mesmo que ele falar de uma rainha, sacou? De uma diva. Falar de Daniela, ela gravou a Mila agora. Pois é. Vamos fazer a Mila aí. Vamos lembrar a Mila. Mila tá no nosso EP. Você viu que cinco a gente nem combinou, mas cinco a gente. Ela acabou de gravar, né? Tá no nosso EP também. É. Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta Para o meu cais Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Na ilha do sol Destino te mandou de volta Para o meu cais No coração ficou Lembranças de nós dois Como ferida aberta Como tatuagem Oh, Mila Oh, Mila Mil e uma noite de amor com você Na praia, num barco Num farol apagado Num ruinho abandonado Vem um mar grande Alto astral Lá em Hollywood Pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Na ilha do sol Massa Você também cantava errado Um monte de gente cantava errado Sabia? Eu queria dizer Muita gente falava assim Porra, ali tá errado As pessoas cantavam Numa grande alto astral É porque é isso É porque O Mila Mil e uma noite de amor com você Na praia, num barco Num farol apagado Num ruinho abandonado Em mar grande Em mar grande É isso Em mar grande Sempre foi Em mar grande Alto astral Mas a gente cantava assim Numa grande alto astral Mas é porque confunde mesmo Às vezes é a dicção Que não pegou ali A dicção do cantor Ah, tem várias músicas Você nunca cantou errado Já cantei várias Poxa, errada Até hoje canto Às vezes eu vou tirar uma música Assim, vou ver a letra Eu falei Rapaz, eu tô cantando errado Essa música Eu cantava aquela música De Armandinho do Duas Mar É A praça e o poeta Eu cantava A braça e o poeta E eu achava que fazia todo sentido Eu tava bebo na porta Eu tava ali Eu queria abraçar o poeta Eu também, irmão Eu também A braça e o poeta Não é isso A braça e o poeta É a praça e o poeta Beijo pra Armandinho também Beijo pra Armandinho Armandinho me segue Ele me segue Meu seguidor Sigo ele também É meu truta Rafa, gente assim Hoje a gente tá aqui Batendo esse papo Como a gente falou A gente vai ter vários projetos pela frente E um deles é a nossa live Com a banda inteira Valeu A gente tá chegando ao fim Do nosso bate-papo aqui de hoje Esse tira gosto Aqui do que tá por vir Mais uma vez Registrar a alegria Minha De Paulo Borges De Gustavo De toda a equipe do Jamil Mandar um beijo também Pra toda a banda Os meninos também Que chegaram com Vontade Assim Uma banda que tá muito legal Todo mundo tocando muito bem E Thiago Nosso diretor musical Assim Eu acho que a gente tem aí Um trilhar lindo pela frente Não tenho a menor dúvida Também Eu sinto muito isso também E tá muito leve Tá muito legal Como você é Leve como você é Como o Jamil precisa ter Que é a grande verdade do Jamil E eu fico assim Fascinado Porque o Jamil Produziu assim Talento como Tuca Um talento incrível Como o Levi Daí vem um cara com você De mais talento ainda Com toda a sua juventude Então isso é muito bacana Muito importante pra gente É um motivo de orgulho mesmo A gente vai se despedir daqui a pouco Antes mandar um beijo Pra galera Pra Kiko e Marquinhos Que tão aqui Nos ajudando nessa live Incrível Do Mar Digital Que vão fazer Nosso clipe De 24 É verdade De 24 E tem muita surpresa Esse clipe vai vir Com as ideias doidas Né mano Vai vir massa Aquelas ideias que você me falou Você vai botar tudo em prática É o terceiro clipe da gente A gente já fez Tona de si Amar é massa Agora que saudade disso aqui Isso aí Jamil Mandar um beijo Pra nossa agregadora Nossa gravadora A EJ João Um beijo Que também tá aí Nos apoiando sempre Espaço é seu Fale o que quiser Vamos nos despedir Com mais uma do nosso EP Isso Minha estrela Essa eu queria que você cantasse comigo Canto, canto, canto Porque eu acho que As pessoas também sentem saudade de vocês Sabe? E fazer parte disso Estando do seu lado aqui Canta comigo Ela vai ficar massa Vou cantar Vou cantar Gente, obrigado por tudo Agradecer Agradecer a receptividade de vocês As pessoas Estão me recebendo muito bem na banda Até os próprios fãs do Jamil A galera raiz mesmo Que acompanha o Jamil Desde lá de trás Estão me recebendo muito bem Eu tô muito feliz De verdade De poder imprimir um pouquinho Do meu trabalho Dentro dessa banda Que tem tanta história Bonita São 25 anos de história E esse EP vem Pra contar um pouquinho De como eu canto Dentro dessa história Foram 5 músicas agora Mais pra frente Vai ser mais 5 Mais 10 E aí a gente vai Fechar aí Um celeiro bacana De umas 25 faixas Pro Jamil E ainda vem muita coisa nova Ainda vem muita coisa A gente vai fazer mais lives Assim de bate-papo A galera vem pedindo Há muito tempo isso A gente vai fazer A gente também vai fazer A live com a banda inteira Então bora lá Muito obrigado gente Massa Curtam Divulguem Espalhem aí Certo? Deixe seu like Deixe seu like Para o Paulo Borges Pede que vocês Deposite um Pix Na conta dele Pra pagar a promessa Paulo Borges fez uma promessa Que promessa? Ele fez uma promessa Assim um dia Ele fez assim Não, eu fiz uma promessa Eu vou pra Paris Não sei o que Mas lá Rapaz Era só passear mesmo Pô, velho Mas bora Pb, beijo, viu? Beijo, pb Nossa Vamos lá Eu sei Amor de praia Não sobe serra E o verão passou Já era Mas ainda sou louco Por você Só penso em você Vai lá Eu sei Amor é flor E a gente rega E o coração Da gente reza Pra bater mais forte Por alguém Pra um dia Encontrar alguém Que eu te encontrei Eu tenho sorte Você é linda De qualquer maneira Vou te, nina Te abraçar Te beijar A vida inteira Serei seu fã E você Pra sempre A minha estrela Vou te, nina Te abraçar Te beijar A vida inteira Serei seu fã Você Pra sempre A minha estrela Valeu, Rafa Valeu, Jomil Valeu, galera Um beijo Valeu, valeu, valeu Vamos juntos Ouçam lá nosso EP Todas as plataformas digitais Valeu